Você já parou para pensar que a mudança que você tanto deseja pode começar com uma simples escolha? No link da descrição, você encontrará não apenas produtos, mas oportunidades de transformação pessoal. Imagine se livrar das distrações e alcançar um nível de foco que você nunca imaginou ser possível. Visualize sua casa se tornando um refúgio de paz e conforto, graças aos itens que você pode adquirir agora mesmo. E o que dizer da sua saúde e bem-estar? Com ferramentas inovadoras e soluções inteligentes ao seu alcance, você poderá revolucionar sua rotina e viver com mais qualidade de vida. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. Cada clique no link da descrição representa um passo firme em direção a uma versão melhor de si mesmo. Obrigado. Demais. Esse show rodou o país inteiro já e eu comecei a fazer esse show lá no início, chegando na primeira onda da pandemia ainda, nem se falava muito nisso. Eu lembro que a primeira cidade que eu fiz esse show foi no interior do Paraná, uma cidade pequena lá que eu cheguei na cidade. Aí o produtor local me parou e falou, Tabacudo, essa cidade que você vai fazer show hoje, ela é conhecida como a capital do beijo. Eu disse, eu vou, que eu quero ver a putaria. Na cidade pequena eu conheço tudo. É tio comendo primo, primo comendo irmão. Eu queria ir para a guerra. Aí eu cheguei lá e fiquei puto, porque não tinha nada de putaria. Era que tinha muita charrete e a pessoa ficava... Nos cavalos. História real. Capital do beijo. Depois disso fodeu, né? Aí acabou o mundo, dois anos sem carnaval, quase três anos sem São João. Comemorei muito que em 2022 tivemos São João de volta, porque eu já estava pronto para tirar o atraso. Por mim, era uma semana São João e carnaval junto. Imagina, São João e carnaval junto. Uma semana. A gente comendo milho assado, tomando cerveja e cheirando ló ló. Eu queria loucura. Amigos meus, falando para mim, não, Flávio, eu senti muita falta daquele São João raiz. Eu falei, pô, também senti. Ele falou, não, eu estou falando daquele raiz mesmo, aquele que a gente curtia no pátio do colégio. Eu falei, tu me respeita que eu sou nordestino. São João raiz no pátio do colégio. São João raiz é na rua, que tu dobra a esquina, tem as meninas de roupa quadriculada, trancinha no cabelo, os caras com as calças coladas, parece que a perna está embalada. É uma calça muito apertada, né? Olha, aquilo é apertado que, para mim, ali, só falta o pão e o café. Porque o ovo... É a verdade. É muito apertado. Se ele soltar um peido, o peido volta e ele arrota. É a verdade. É os caras da Vila Mix. O cara entra com uma calça dessa no mercado, a moça fala, vai querer sacola ou vai levar tudo nessa aí? São João raiz. Uma fogueira enorme no meio da praça. Ao redor da fogueira, um monte de criança brincando. Que as crianças têm umas ideias maravilhosas para curtir o São João. A fogueira queimando e as crianças... Vamos pular por dentro do fogo! Aí vem o mais velho, né? Que é mais consciente e fala... Bora! Olha, a sorte da gente é que sempre tem um adulto perto. Que chega no ouvido da criança calmamente e fala... Eu duvido tu pular. E o hospital de queimada aqui, ó. Lotado! São João raiz. No meio da praça tem um palco enorme. As mesmas bandas de sempre que se apresentam nesse palco. É aquelas bandas que é três horas afinando os instrumentos para tocar 15 minutos. Não é que tu sai para comprar uma cerveja, uma água, um negócio, tu escuta de longe, né? E... 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 Três horas! Então, tu chega na frente do palco. Quem é que tá na frente do palco? O prefeito. Dando uma de bonitão, né? Sem segurança, braço cruzado. Do outro lado da rua tá o babão do prefeito. Chamando a amiga, falando... Lúcia. Vem cá, Lúcia. Olha. Meu prefeito. E Lúcia nunca gosta, né? Que teu prefeito é um filho da puta desse? Ele fala... E não fala assim do meu prefeito, não. Esse homem mudou essa cidade. Ela mudou essa cidade. Mudou a beirada do teu cubo, do porra nenhum aqui. O que foi que esse nojeto fez por nós aqui? Ele fala... Ei, não fale assim dele, que eu vou falar com ele agora. Ela falou... Não fale. Ele falou... Eu já falei. Bora, meu prefeito! Então... E o prefeito não viu. O prefeito de longe, né? Vira o rosto e fala... Opa! Conto com você! Ele... Hum... Chupa, Lúcia. É uma babação com o prefeito. Só porque o prefeito levou... Sei lá... Banda... Calcinha preta pra tocar no São João. Não, porque a gente sabe. Eleição, São João... Meu amigo, eleição levou uma banda importante de forró pra tocar no São João. É relento na hora. Foda-se se não fez nada. A boca diurna da gente é assim, ó... Quem é que vai tocar na praça? Os caras são calcinhas pretas, então meu voto é dele. Ainda vou arrumar mais quadro dos meus primos que moram comigo. Porra, quadrilha. Eu dancei quadrilha na escola. Quem não sou quadrilha na escola? Aí grita eu. Porra, eu dancei quadrilha no colégio público. Colégio público, no meu tempo de colégio público, a gente nem usava. Aquilo que hoje em dia é até muito comum de se usar, que é... Limite, não tinha. As professoras eram que se fodiram, né? As crianças há oito anos chamando a professora de puta, de rapariga. É um colégio público, ninguém tá nem aí. As crianças há nove anos, é, sua rapariga safada! Vai me dar zero, sua puta! Eu falo com propriedade, a minha mãe é professora. Então, eu tenho lugar de falar. Eu amo quadrilha de escola. Quadrilha de escola é perfeito. Quadrilha de escola, você olha no rosto dos alunos, você sabe quem vai ser quem na hora de montar os personagens. Olhando no rosto. Você fala, vamos montar o casamento da quadrilha. Quem vai ser o padre? Você sabe quem é. É o mais nerd da sala. Não é? Aquelas crianças que têm dez anos e é desse tamanho. Tu fala, como é teu nome? Ele, Henrique. Ele fala, tu vai ser o quê, Henrique? Ele, eu vou ser o padre. A voz de Henrique é o pré-requisito pra ele ser padre. Ele já tá pronto, né? Em vitória, eu amo. Eu amo quadrilha de escola, eu amo. Não, tu vai... Não, vamos escolher agora o noivo. Quem é o noivo? Você sabe quem é. É o oposto de Henrique. É o mais perverso, o mais perturbador da sala. Gabriel. Gabriel. Gabriel, nome de criança que não presta, Gabriel. Olha, Gabriel ou tá preso ou tá fazendo merda. É um das duas. Gabriel. Gabriel é aquela criança que a mãe matricula ele na escola. Nem é pra ele estudar. É pra ele não ficar em casa. Todo mundo conhece a sua vizinha dessa, né? Dona Andréia, cadê a Gabriel? Ela, graças a Deus, tá na escola. Você fala, meu Deus, Andréia. E não muda. Ele, ai, aquilo muda, mais porra. Entra, Ana e sai, Ana. Puxou aquela raça porra da família do pai dele. O pai mora em outra cidade. Não, o que é que tá acontecendo, pai. Eu gosto, quadrilha. A quadrilha da escola, ela veio pra mostrar pra gente que a mentalidade do homem e da mulher, ela é diferente desde que a gente é criança. Porque você olha a menina, a menina quer dançar. A menina tá de maquiagem, tá de vestido novo, a família tá assistindo. O menino, foda-se. O menino, ele só quer se esfregar nas meninas. Ele não tá nem aí, não tem nem idade, sabe nem o que é a vida, né? Dez anos de idade, nove, tá lá um com o outro na festa, né? Olha, na hora da quadrilha, que a professora gritar, alavantou, que eu estiver chegando perto de Jéssica. Eu vou agarrar ela. Aí tem um menorzinho agitado, né? Agarra mesmo, põe a perna, põe os cabelos e puxa no berceiro. Todo colégio tem uma criança dessa. que a mãe dele é a última, aí busca ele, ele sai da escola toda suada, faz a melada de areia. Vai, dá, brin... Geralmente o nome dele é Tuan. Você fala, brincou, Tuan, brinquei, eu cheguei, eu joguei as pedras. As crianças... As crianças que ninguém tem, não agitação, e jurando que a professora não viu. A professora já tá ligada, tem 30 anos de carreira. A professora de longe, vamos começar a quadrilha! Alavantou! Aí ele, vou agora, vou agora, vou agora. No meio do caminho, a professora de longe. Anarie! Ai, raparinha! Sempre tem que ter um pra destruir a quadrilha. Todo mundo ensaiou, todo mundo fez certo, tem que ter um pra acabar com tudo, né? Vamos começar a quadrilha! Preparar para o passeio, olha a cobra! Aí, lá atrás, no teu cu! Professora Jonas! Foi assim que a gente ensaiou, que é um ano ensaiando. E no dia erra tudo, eu acho maravilhoso. Não, a professora da escola pública, ela tem um poder que é só dela. Ali era para ir para o Guinness Book, porque eu não sei por que até hoje não foi. A professora da escola pública, ela muda a feição dela em dois milésimos de segundo. Porque ela está reclamando com o Jonas. Ela está aqui, ó. Jonas! Volta para a quadrilha! Damas cumprimentam os cavaleiros! A mina com o vestido. Levanta o vestido, o Jonas abaixa. Ela diz, Jonas! Levanta! Por que você está fazendo feio? Faça como o tio ensaiou. Olha seu pai ali assistindo. Você quer que seu pai veja você fazendo a dança errada? Faça como o tio ensaiou. Meu anjo. O meu anjo é o vai-tomando-culta, professor infantil. Ela sabe o momento perfeito para utilizar. Continua com a quadrilha! Prepara para o túnel! Aí, Jonas, olha o túnel aqui. Já estou entrando aqui no túnel aqui. E ela, Jonas! Jonas vem com a cara de choro de longe. Porque as crianças são um catarro da porra no colégio. Fica um traço brilhoso no braço de Jonas. E Jonas... Oxe, tia! Não fui eu, não, tia! Foi Leandro! A professora está no auge do estresse, no meio da festa. Ela para tudo, faz... Puta que pariu, Leandro! Caralho! Vai tomar no cu, porra! Um ano ensaiando para fazer essa merda aqui? Olha o teu pai ali, com a cara de cu, vendo essa cena. Vai se fuder. Olha a cobra. É para pular pau no cuzinho. Eu deveria ter feito a porra do concurso do Banco do Brasil. E ensaia o ano inteiro para chegar aqui e ficar errando a coreografia. E eu, feito uma rapariga! Segurando no braço do menino. Caralho! Olha como eu fico agitada chamando palavrão. Eu sou evangélica! E nunca mais teve uma festa de São João nessa escola. Antes da gente continuar, eu queria pedir aqui em Recife uma calorosa salva de palmas para os verdadeiros heróis do nosso país, os nossos professores. Uma salva de palmas para todos os nossos professores. Sempre! Eles são os heróis de tudo aqui. Eu também já dei aula há um tempo da minha vida. Eu dei aula de teatro. Durante quatro anos da minha vida, eu fui professor de teatro para criança. Era cinco dias para o menino decorar. Olá, boa tarde. Era três. Passamos. Olha, passamos momentos difíceis. Olha que massa a gente poder iniciar um ano, todo mundo junto, todo mundo perto novamente. Depois de tudo que a gente passou. E lockdown, e abre, e fecha. Aí vai para frente, vai para trás. Um couro de pica da porra. Ninguém sabia o que ia acontecer. Eu lembro que o meu primeiro show, depois da segunda reabertura, foi aqui no Recife. Eu e Alex Alves. A gente, porra, saiu, terminou o show. Porra, Alex, vamos beber, vamos comemorar. E a gente precisa comemorar, reduzido que seja, pequeno que seja, estamos voltando. Ele falou, vamos. Aí foi eu e Alex Alves, comediante que trabalha comigo. A gente foi tomar uma cerveja depois do show, num posto. Que era o único lugar que a gente não pegava Covid, era o posto. Alguma coisa protegia a gente ali. Eu desconfio que seja bomba de etanol. Eu vou pesquisar. Falei, mas eu e Alex, num posto aqui no Recife, como é que eu posso situar? Quem está vendo? É um posto que tem aqui, que é uma avenida muito famosa, chamada Avenida Conselheiro Aguiar. E aí tem um posto que do lado desse posto tem umas profissionais. Capacitadas. Para fazer seu trabalho. Manual, bucal, depende de quanto dinheiro você tem naquele momento. E eu não sabia que, dentro desse segmento, eu tinha fãs. Uma puta honra, né? Me senti honrado. Foi eu e Alex, a gente passando na rua, a gente escuta de longe o grito. Meu Deus, não acredito! Flávio Andrade, eu adoro o seu trabalho. Eu falei, que coincidência. Eu falei, como é que a gente pode unir essas forças e criar um grande megazord aqui? E esse crossover? Não, eu juro que essa história é real. Começou a chegar uma galera que estava perto. Chegou um taxista que estava do lado. Chegou umas três amigas dela que estavam fazendo pontos na outra esquina. E eu juro por Deus, chegou um motoboy com uma pizza na mão. Bom, se isso não é um roteiro de um filme pornô, eu não sei o que é. Aquilo ali já estava com o esquema todo armado. Se alguém olha pra mim e fala, Flávio, já filmei, já botei no X-Video. Eu falo, deixa que a legenda eu boto. Minha legenda já estava pronta. Pediu mussarela, levou calabresa. Já estava tudo certo. Ela falou, vamos tirar uma foto. Falei, vamos tirar uma foto. Por que não vamos tirar foto? Minha fã, ela me deu o celular e falou, vai, faz uma selfie. Falei, agora. Peguei o celular, virei pra fazer uma selfie. E aí eu comecei a refletir. Ali mesmo. Como eu ia pensar, meu Deus. São duas horas da manhã. Eu estou no meio da Avenida de Recife. Um celular na mão pra fazer uma selfie. Quatro prostitutas atrás de mim. Eu pensando, se alguém passa aqui, vê essa cena e me reconhece, e olhar e pensar, eita, a que ponto chegou essa pandemia? Flávio Andrade pagando as raparigas com story. Epa, é multa. E eu tenho medo de quinta série. Eu já imagino, imagina, imagina se essa situação não acontece mesmo. Eu com o celular na rua falando, oi meninas, tudo bom? Tô aqui com a, ela, Valesca. E a, Ingrid. E eu, olha, recomendo. Atenciosas, serviço completo. O arroba delas tá aqui na tela. E quem quiser saber mais, faz o que, meninas? E elas, arrasta o pau pra cima. Vida feliz. Já deu pra ver, já de cara no começo, que eu não tenho a menor maturidade pra falar de sexo, né? Mas bora falar. Aí, não, eu não consigo. Se eu falo de sexo, eu volto a ter 15 anos de idade, na hora. Não adianta, eu volto a ter 15 anos, mas na hora. A minha mente aqui tem 15 anos pra trás. Eu não consigo. Se alguém falar pra mim, Flávio, sexo! Eu só quero dar risada. Então, oi, vamos combinar que 15 anos é a pior fase física do homem a 15 anos. Porque tá tudo fora do lugar no homem com 15 anos. Tá tudo errado. Parece que montaram um Lego errado com o homem com 15 anos. A menina tá linda. A menina nasceu linda. Criança linda. 15 anos. Vestido. Festa no castelo. Valsa. Os homens com 15... Os homens pegam uma foto nossa com 15 anos agora aí no celular. A gente era um desgato. A gente tá tudo errado, a gente com 15 anos. É mago. Uma cabeça enorme. Tem sempre uma foto de uma porra de uma bola murcha. Três dentes de leite que caiu. Nasceu metade de um no canto. A gente vai se ajustando com 20, 21. Passou daí. Não ajustou. Aí fica essa merda aí mesmo. Mas a gente tem esse período. Não, eu com 15 anos não era mago. Eu era fino. Fino, fino. Eu era fino, fino, fino. Mago, fino, fino, fino. E minha cabeça era redonda assim. Meu apelido na escola era macha de Kombi. Era atriz. Era atriz. Chegava na escola, o menino pegava na minha cabeça. Fazia, primeira! Primeira! Aí eu ficava puto. Eles, vai dar ré, né? Vai dar ré. 15 anos. Eu queria ter 15 anos agora. Eu acho que agora é a melhor época, a melhor fase de um menino ter 15 anos na vida. Eu queria... Tem alguém aqui na faixa dos 15, 16 anos? Na minha frente. Como é teu nome, irmão? Gabriel. Eu tinha certeza que na gravação do meu especial, Deus ia me dar um brecheco. Gabriel. Tem quantos anos, Gabriel? Fez 14 nesse mês. Fez 14 nesse mês. Fez 14 nesse mês. Não, e eu não tô aqui pra tirar onda com você não, Gabriel. Eu tô aqui pra exaltar e dizer que eu queria ter a sua vida. Queria eu ter feito 14 anos esse mês? Nessa fase, nessa época que a gente vive? Meu amigo, a tecnologia que Gabriel tem pra bater uma punheta eu nunca tive não. Você tá doida, é? Nosso tempo era diferente. Meu amigo, olha a vida de Gabriel. Gabriel hoje, com toda a tecnologia, fala, meu Deus, quero bater uma punheta. Celular, fone de ouvido, bluetooth. Gabriel, eu enrolava a rola no fio do fone, tu não sabe por que é isso, não. Você não sabe por que é isso, Gabriel. E nem é porque era grande não, era muito fio. Olha a vida de Gabriel. O Gabriel fala, meu Deus, quero bater uma punheta. Celular, tranca no banheiro, ex-vídeo, bateu, gozou, fecha a aba, vai pra escola. Olha que vida! Meu, no meu tempo não tinha isso. Quem aí tem na faixa de 30 anos ou mais, grita eu. Eu! Meu povo tá aqui, meu Gabriel. Meu povo veio pra mostrar que no nosso tempo não era assim. Eu tinha que esperar Paiinho sair de casa. Procurar a fita VHS que Paiinho escondia em cima do guarda-roupa. Jurando que eu não ia achar. Era um trabalho. Aí tinha que botar a escada, pegar a fita, botar no videocassete, bater, gozar, limpar, rebobinar a fita. Meu amigo. Era um trabalho que tinha filme que nem compensava esse esforço todo. Porque tinha uns filmes chatos. A gente não tinha tempo pra perder. Tinha que ser no ato. Tinha que botar o filme já, o filme já ser na ação. Pra dar tempo de fazer tudo e guardar de volta. Aí do nada Paiinho falava o quê? Vou aqui na padaria, Flávio. 20 minutos e eu volto. O que a gente pensava? É o suficiente. Aí pegava a fita, botava na empolgação, jurando que era um filme rápido. Quando botava, era aquele filme, né? Hi, my name is Tiffany. Aí tu, ô Tiffany, caralho. Tu tá escutando Paiinho falar, não, é 20 minutos, porra. Meu pai gritando, do lado é a fita, tu não escuta? Passava 10 minutos de filme, metade do tempo de Paiinho e Tiffany ainda lá. Hi, story. Everybody. Tu é everybody, um caralho. Cadê o rapaz do gás? Eu quero ação aqui, Tiffany. Ninguém vai te vender uma água e instalar uma internet na tua casa. Não vai acontecer nada aí. A gente não conseguia parar. Paiinho chegava, o que a gente fazia? Tirava a fita na pressa. O que que acontecia? Enganchava na porra do videocassete. Saia a fita toda mastigada. No outro dia, Paiinho ia querer bater punhete e a imagem tava... Uma tristeza. Uma tristeza. Quem aí tem menos de 30, grita, eu. Eu. Ai, jovens. Vocês não sabem, vocês não sabem do que eu tô falando, né? Sabe por alto, vocês não sabem. Vocês não sabem o que é mandar um nude em JPG. Vocês não sabem. A outra pessoa tinha que abrir o nude sexta-feira, meia-noite, quando a internet discada da Iggy era de graça. Lembra? A gente ficava de pau duro com um som. Era aquele som. A gente sabia que ia conseguir conectar. Vocês não sabem. Vocês não sabem a sensação que é bater uma punheta com uma foto carregando. Vocês não sabem. Os homens da minha época sabem, né? Ficava, eita, cabelo do caraique. A foto vinha assim. Aí vejo os meninos novos, falando, não que eu tô num dia triste. Triste era o dia que a gente gozava e a imagem tava travada na barriga. Tristeza era isso. Agora é fácil demais. Ah, Gabriel, 14 anos. Ah, meu amigo, é agora não tem acesso à putaria fácil. É grupo de WhatsApp de putaria com os coleguinhas da escola. Tem ou não tem, Gabriel? Não responda. Tem, tem. É fácil acesso. No nosso tempo dava muito trabalho. Não quero conquistar fulana. Aí não fala com o Gabriel. Pra Gabriel falar com Camila, pra Camila falar com o Daniele. Pra Daniele falar com o Stephanie. Chegava em Stephanie, o Stephanie tava namorando. Não dava nem mais tempo. Agora não. No primeiro dia, essas crianças, no primeiro dia, se ele puder, ele já vai direto pra casa da menina. Vestido de encanador. Com uma chave de cano enorme. Jurando que a menina vai estar no sofá de casa esperando ele sentado. Falando. Nossa. Gabriel. Que bom que você chegou. Que já faz tempo que tá vazando. Não se tem mais referência. Essas crianças, 15 anos, hoje em dia, falam o quê? Não, que eu vou pra um primeiro encontro. Vou com a melhor camisa que eu tenho no meu guarda-roupa. Aí abre o guarda-roupa e fala, hum, essa aqui. Do pica-pau. Não, pica-pau não. Muito infantil. Vou com a do Goku. Sai, pega, vai pra frente do restaurante. A menina tá lá esperando ele, linda. Se produziu pra aquele momento, vestidinho, cabelo arrumado, cheirosa. E ele? Um short de nylon da Adidas. Isso quando não compra pela rua, né? Senão aparece um Abidas. Aquele tênis top da Mike. Um bonezinho com aquele gato pulando, que é fuma. E a camisa do Goku. Não dá um boa noite à menina. Um constrangimento. Chega na frente do restaurante, gritando. Olha pra ela e fala, nossa! Você tá maravilhosa! E ela, nossa! Eu tô arrependida. Ele falou, o que você prefere? Uma mesa aqui fora ou a gente entra e pega uma mesa lá dentro? Ela, eu quero ir pra casa, mas é só pisando uma ideia. Não, eu não tô com... Depois que eu passei dos 30, eu fui ficando preguiçoso. Eu não tenho conta, isso é camisa de time, né? Ô raiva! Não, não é que seja proibido. Obrigado pelo nossa, mulheres. Que os homens estão pensando, mas o que tem de mal a camisa de time? Não, não é que seja proibido. Eu tenho várias. Eu amo camisa de time, mas num primeiro encontro, não dá. Num primeiro encontro, é aqueles caras que falam, não, mas camisa de time é muito cara, eu tenho que usar. Terno, é caríssimo. Vai pra praia de terno, filha da putinha. Nossa, como meu... Eu não tenho paciência. Olha, vocês não vão levar nada pra vida de vocês desse show, mas presta atenção nessa parte. Não, não vai. Vai refletir de quem aqui? Isso aqui é pra gente se divertir, pra gente dar risada, esquecer dos problemas que já são tantos no nosso dia a dia. Isso aqui é pra gente dar risada. Vai refletir de quem aqui? Vai chegar em casa e vai dizer, meu Deus, eu tive uma grande lição hoje. Qual foi? Gabriel bate punheta de fone. Ninguém vai refletir nada aqui. Mano, olha, presta atenção nessa parte. Uma lição de vida isso aqui. Não confie em quem usa uma camisa de time no primeiro encontro. Não, quem usa uma camisa de time no primeiro encontro não tem nada a perder na vida. Olha, geralmente, é aqueles marmanjos que na hora de dizer pro amigo, ele não diz que vai transar, né? Ele diz, vou entrar em campo. Dá um beijo no gramado. Dependendo da vontade, eu jogo até descalço. Não, eu tô preguiçoso. É muita modernidade. O pessoal tem um amigo meu que ele fala, não, que o mundo agora é moderno, Flávio. O mundo é moderno. Eu agora só faço sexo em lugar proibido. Eu falo, por que, meu parceiro? É proibido. Ele fala, não, Flávio, mas o medo. O medo da tesão. Eu falo, que medo da tesão? Se medo desse tesão, ver dois caras numa moto seria um prazer. O medo da tesão. Eu não tenho. Eu não tenho. Aí, não, não, Flávio, é fetiche sexual. Eu acho massa. Mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu tenho mentalidade de quinta série. Eu vou querer trollar. Eu não preciso nem transar. Se rir pra mim, já tá bom? Fala, Flávio, transou. Não, rio, rio. Top. Eu não consigo. Eu não consigo, não, porque tem um pessoal que tem uns fetiches estranhos. Eu vou querer trollar, com certeza. Olha a minha mentalidade. Quem olha pra mim e fala, imagino você na minha cama de soldado do exército. Eu até ia. Mas eu ia patrolar. Eu ia, porra, ia botar uma calça camuflada, uma camisa da Jamaica, uma peruca de dread, os dreads na bunda, os dreads. Ia chegar lá como se nada estivesse acontecendo. Ia abrir a porta da sala. Quando ela olhasse pra mim, ia falar... Oxe. E cadê meu soldado do exército? Eu ia dizer, olha aqui o exército de Já. Bota o capacete e regueira. Olha a pedra. Eu não consigo. É muito fetiche estranho. Tem um pessoal que tem esse fetiche, né? Não gosta de homens fardados. Gosto de mulheres fardadas. Tem alguém aí que gosta dessa parada da outra pessoa fardada? Grita eu. Eu. Três pessoas em meio a uma multidão. Eu perguntei isso num show em Porto Alegre uma vez. A mulher fez... Eu falei, cuidado com ela que o barulho da polícia ela já faz sozinha. Muita calma. Olha, eu não tenho fetiche nenhum, mas nada contra quem tem. Muito pelo contrário. Eu sempre falo, faça, realiza, encontre um parceiro, uma parceira que tope, não guarde pra você. Só acho esse negócio de outra pessoa fardada preconceituoso. Porque é só status. Não gosto de homem fardado, de mulher fardada. Aí é só, né? Bombeiro, policial, aeronáutica, exército. Nunca vi ninguém com tesão no guarda de trânsito. Abandonado aí, um sol o que faz com aquela roupa quente. O ombro direito maior do que o esquerdo, que é de tanta limpa. Ninguém olha o lado do rapaz. Imagina. Alguém com tesão no guarda. A pessoa vai, me fode. Ele só na canetada. E ele, venha mais pra cá, que aí é faixa zebrada. Não pode parar, não. Gosta da faixinha amarela? Gosta? Levanta aqui só um pouquinho pra anotar essa placa. E ele, cheiai. Não gema muito alto, não, que não pode buzinar na frente do hospital, não. E a pessoa, vai, acaba com a minha vida. Destrói meu psicológico. Aí você prende a habilitação, chama o guincho. Porra! Tô dando ideia. Tô dando essa ideia no Brasil inteiro. Doido que alguém faça, poste e me marque pra eu repostar. É porque eu só quero dar risada. Porque tem um espetista que é muito engraçado. Tem uma galera que fala, não, bota comida no corpo. Pra lamber as comida que tá no corpo. Eu pensava, 300ml de pimenta. Aí, pega a rolinha. Bota chocolate de um lado da rolinha. Cobertura de morango do outro lado da rolinha. Chantilly na cabeça. Aí, lambe a rolinha. Cupcake. Eu não consigo. Eu não consigo. Tem um amigo meu que tem uma história muito boa. Ele me contou que ele tava no motel com a menina. Sabe aquele momento que os dois tão no maior fogo da noite? Aquele momento crucial que tá na maior fase do momento da noite do fogo. Ele disse que a menina parou. Meteu a mão no peito dele e falou... Não, isso eu não sei se ela fez porque eu não tava lá. Mas é só pra gente criar ambientação. Aí ele disse que ela olhou pra ela e falou... Ei, posso te chupar com a coisa que eu trouxe? Meu colega pau durão fez... Oxe, dali. Ele jurando que era um house preto, um gel. Ela abriu a bolsa, tirou uma tapaué com cuscuz. Eu juro que é real. Eu achei maravilhoso. Porra, dor nordestino, cuscuz, o ovo já tá ali. Olha, deu duas colheres de manteiga. Vai até seis horas da manhã. Não. Eu gosto. Não de chupar com cuscuz. Eu acho um pouco demais. Mas eu gosto de sexo oral. Eu sou um cara que eu sou completamente adepto ao sexo oral. Falo isso pra todos os homens. E aí, quem não faz? Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer bem feito. Se achar que não tá fazendo bem feito, dialoga, pesquisa, conversa. Dá teus pulos. Só não abra a boca pra mim pra dizer que não gosta. Fico puto. Porque tem uns caras que falam... Eu não gosto de chupar, não. Você fala, tá, por quê? Eu quero... Não sei. É que às vezes fica... Um gostinho estranho. Falo, tu é sommelier de brinquito, porra? Gostinho estranho, mas tu me respeita. Aí tem outros que falam, não, comigo não é nem o gosto. É que às vezes... Fica uns pelinho. Eu falo, pelinho. Tu respeita meu pai. Se tu visse os calendários que o pai não tinha na carteira nos anos 90. Que aquilo era mesmo que dava uma lambida no Golden Retriever. Tu respeita meu pai. Pelinho. Eu gosto dele ficar os punheteiros. Quem teve esse calendário, grita eu. Ah, esse calendário já me salvou tanto. É... Não, o que eu fico mais puto é quem faz só pra agradar. Porque tem uma galera que faz só pra agradar. Não, eu não gosto, mas pra não desapontar, não faça não que é pior. A gente não consegue disfarçar 100%. A gente sempre fica com aquela cara de vegano que não teve coragem de negar um copo de leite. É melhor não fazer. Fico puto. Sabe o que eu acho que é isso? Eu acho que isso é falta de diálogo. A gente precisa dialogar mais. A gente precisa conversar mais. A gente, que eu digo os homens. Porque a mulher, ela fala. A mulher não tá nem aí. A mulher fala na cara mesmo. E a mulher tá à frente de todos os homens porque ela mostra todos os dias ao homem que é preciso falar. Falar gera conversa. Conversa gera resolução de problemas. E as mulheres estão aí pra mostrar todo dia pros homens a importância de falar. Os homens não falam. O homem não fala. O homem fica aguardando, né? Ele fala, não, mas a mulher também não fala tudo. Experimenta um dia chupar uma mulher errada pra tu ver se ela não para na hora. Tá lá fazendo. Ei, 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 ei. Oxe, que agonia do cara é essa? Calma! Eu vou fugir daqui? Vou correr? Eu vou fugir daqui? Eu vou correr? Olha aqui pra tia. Olha aqui pra tia. Que pressa é essa? Calma. Faça mais devagar. Meu anjo. Uma pressa totalmente desnecessária. Nem precisava disso. Tá começando agora, é? Como é seu nome? Gabriel. Gabriel. Gabriel, vou ficar aqui no escurinho pra ele não me ver. Aí o homem, ele veio ao mundo pra atrapalhar as mulheres. A gente não sabe fazer nada. A gente não sabe fazer nada. A gente só veio atrapalhar. Aí vamos fazer serviço doméstico há cinco meses pra aprender a lavar um prato. Aí não, vamos pro sexo. Aí vamos pro sexo. Aí a gente não sabe chupar, não sabe gemer. Que o homem não sabe gemer. Dá pra ver que só quem ri são elas. A gente não sabe. Eu tô vendo aqui no rosto de alguns homens falando, não. Eu gemo top. Geme top? Faça um teste. Faça um teste de hoje. Agora tem que ser hoje que é pra dormir pensando em mim. Fazer hoje. Chegar em casa hoje. Gema de olho fechado. De olho fechado. Vai gemendo. Do jeito que você acha que é top. Vai gemendo. Gema, gema, gema. Abra rápido. Ela rindo do seu lado. Pode fazer. A gente não sabe. Vamos entrar num acordo aqui? A gente sabe no máximo gritar. Quando é de dor. Que é aquele grito que tem um sentimento. Às vezes uma sentada errada que o ovo vira uma carne de hambúrguer. Acontece. Por isso a importância do diálogo. Agora de prazer, parece que a gente tá arrastando os móveis dentro de casa. A outra pessoa dando sangue, né? Com a perna pra cima, suave. Pra ele tá incrível. Pra ela é só mais um domingo de faxina. A gente não tá preparado. Olha a minha mentalidade, tá vendo? Pensabelo? Eu tenho 15 anos. Eu não aguento. Imagina eu com essa mentalidade, com essa maturidade, trabalhando com sexo. Flávio Andrade, atendente de um sex shop. Imagina alguém chegando pra mim com que maturidade eu ia receber alguém me pedindo um cu de borracha. Me conta. Alguém chegando. Flávio, eu queria um cu de borracha. Eu ia falar. Ih, rasguei. A minha avó segue. Eu recebendo a pessoa na porta. Tudo bem, meu amigo? Pode entrar. O que é que tá acontecendo? Ele, não, Flávio. Eu queria um consolo. Eu falo. Deita aqui, cara. Acredito em você? Batalha, persista, lute. A vida tá aí pra gente ser feliz. Só você é capaz de dizer pra si mesmo se pode ou não enfrentar os próprios medos e os próprios desafios. e nunca se esqueça. Foguete não tem ré. Olha lá e fala, e aí, confia no que eu falei? A pessoa, não. Acredito em cada palavra. Mas eu só queria mesmo era aquela rola que tá ali em cima. Eu falo, aquela ali? Aquilo ali não consola ninguém, não, viu? Olha o tamanho daquela ali. Aquilo ali hospitaliza. Ah, mano, vou mentir pra vocês, não. Eu tenho vontade de trabalhar no ramo do sexo. Eu tenho vontade, não é nem por nada, é só pelo dinheiro. Porque a galera tá ganhando dinheiro de tudo que é jeito. Tudo que você imaginar relacionado a isso, tem gente ganhando dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro na frente da webcam dançando. Tá aqui, ó. Na frente da webcam. E os gringos dando dólar do outro lado, os caras dançando. Aí os caras dançam com as cuequinhas que tem uma tromba de elefante. Como você sabe, Flávio? Não me pergunte. Eu não usaria aquela cueca. Aquilo ali, ela foi criada pra desmoralizar o homem. Não é porque as cuecas... Aquilo ali é horroroso. Aquilo ali veio pra destruir a integridade masculina. Porque aquela calça tem uma tromba de elefante. É a tromba cinco metros, a rolinha três centímetros. A gente sente. Imagina eu com aquela cueca. Em mim, aquilo ali ia ficar um pacote de Ruffles. A base dura e na frente só ar. Mas tem gente ganhando dinheiro. Tem gente... Tem uma profissão que eu nem sei se ela ainda existe. Tem uma profissão que é assim. O trabalho da pessoa era aquecer o ator antes de começar a gravar. Caso rolasse algum imprevisto. Sei lá, a atriz demorou, o diretor pediu pra esperar. Tinha uma pessoa pra aquecer o cara pra quando for começar a gravar ele já tá um galo de briga. E pra mim é uma profissão só pra gerar emprego. Ele consegue fazer isso sozinho, mas deixa o meu povo brasileiro trabalhar. Meu povo precisa. Eu só fico imaginando é a situação acontecendo. Porque é um estúdio enorme, né? Câmeras e mais câmeras. O cara, bora, vamos lá, do nada, do nada. Queimou a luz. O cara, puta merda, queimou a luz. Fudeu. Rogério, meu irmão, fudeu. Paralho, Rogério. Chega aí. Queimou a luz. E agora? E agora? Não, tá mole, né? Meia hora já? O cara, não, mole o quê? O estúdio, o cara da porra desse? Bora, tem que... Tem que bancar essa filmagem. Bora, 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 bora. Ju! Ju! Gente, é que Rogério aqui, Ju? O Márcio já tá vindo ver a luz pra gente ter que entregar o estúdio no horário. Lá vem Ju, cansada. Doze horas de plantão. Baluta! Ralação de cada dia, graças a Deus. Tudo bem, Rogério? Eita, cansada. Graças a Deus as férias estão vindo aí. Vou-me embora pra Caruaru e que se foda. Tudo bem, meu anjo. Segura aqui, meu amor. Eita! Nossa coluna tá... Travada! Ai, tem que trabalhar, né? Ruim com ele, pior sem ele, não é verdade? Vou-me pra cá seca aqui um pouquinho. Tu é alto, né, Rogério? É brinques. Eiê! Ai, quanta besteira. Vocês estão pensando que dinheiro mal gasto do carro. Ver o mundo de uma maneira diferente está dentro de cada um. Eu acredito na teoria que energia boa traz coisa boa. Eu sempre procuro transmitir energia boa, que eu sei que o universo manda de volta pra mim. Mas não transmita ruim não, que a ruim volta também. Meu sorriso tá no meu rosto o tempo inteiro. Talvez por isso Deus não me fez ser um policial. Eu não passo segurança. Imagina, olha a minha cara. Imagina eu, policial. Uma ocorrência de som alto. Se eu chego na festa, tá tocando calcinha preta, eu não mando parar. Imagina, eu dobro com a viatura na esquina e escuto de casa, longe da casa, né? Parece mágica. E eu pensando, porra, essa é a que eu mais gosto. O dono da casa saindo falando, Senhor, me desculpa. O Senhor não, quando sou seu pai. Você vai ficar calado, vai me ouvir. Eu vou falar uma vez. Você vai ficar calado e vai me ouvir. Estamos entendidos? Tem Heineken? Se tiver o ente fardado na fé. Eu gosto de festa, eu sou festeiro. Meu amigo, eu amo festa. Eu amo, eu tô morrendo de saudade do carnaval. Eu tô morrendo. Carnaval, pra mim, é maravilhoso. Carnaval é a putaria aleatória mais engraçada que a gente vê na vida. Mas por que, Flávio? Porque tá todo mundo fantasiado. Tu tá do nada no carnaval, tu olha pro lado, tem um policial beijando uma pepa. Olha que maravilhoso. Eu só não tô com saudade do exagero do carnaval. Porque o carnaval, o pessoal é exagerado. Não, vou beber até três horas da manhã. Ai, das dez da manhã, tá os amigos arrastando ele pipo na calçada. Ai, não, que eu vou ficar doido, eu vou cheirar loló. Não vai. Loló é perigosíssimo. Loló é a ejaculação precoce das drogas. É um minuto de prazer, né? O efeito parece alguém casado que chega tarde em casa sem explicação. Tava onde? E você... E o efeito passa do nada, né? Parece uma hipnose. Você tá aqui, de repente... Acabou. Me disseram que era assim, vocês acreditam? Eu não tenho essa vivência. Eu tenho um amigo meu, Matheus. Matheus, ele não cheira loló. Ele almoça. Não, sempre que eu posso, eu venho passar carnaval aqui em Recife com minha família, meus amigos. Toda vez, todo ano, Matheus faz alguma merda porque usou muito loló. Teve um carnaval que a gente pegou o Matheus e falou, Matheus, fica aqui. Não tem pra quê. Tu tá saindo daqui, usando isso, usando aquilo. Criar problema, a gente sair daqui pra resolver problema que tu criou. O que tu quiser usar, o que tu quiser beber, não importa o que seja, aqui com a gente. Aí ele... Eita. Quer uma coca pra rotar depois que me engoli? Ele falou, relaxa que eu não vou usar nada hoje, não. Deixa eu só ir no banheiro. Eu conheço Matheus há mais de 20 anos. Matheus passou 15 minutos, foi no banheiro, voltou com a lata do loló amassada na calça. esperando a gente vacilar. Todo mundo virava pro lado, Matheus... Frevo, Olinda, Carnaval, todo mundo virava, Matheus... Na terceira, Matheus sugou até o metal da lata. Chegou um amigo nosso, involuntariamente, todo mundo virou, Matheus... Travou a BS. Eu fui o primeiro a ver. Eu não sei se ele não tinha mais força no braço ou se ele achou que aqui já era a calça. Eu juro por Deus, Carnaval de Olinda, boneco gigante passando, orquestra de frevo, gente, e Matheus no meio da rua, assim. Falei, tá usando loló, né, Matheus? É coca, mano. Eu falei, é, Matheus. Na lata de Fanta. É Fanta. Eu falei, por que a lata tá toda amassada, Matheus? Me empurraram. Eu falei, por que tu tá querendo esconder se não tem nada? Me empurraram. que porra é essa, Matheus? Ele, Maria, fumaça. Depois disso, o efeito passou do nada. Do nada. Mas Deus tava aqui, de repente, ele... e veio falar comigo. Chegou do meu lado e falou, Flávio, eu comprei loló. Eu falei, aí foi, Matheus. E eu jurando que era coca. Aí ele, nada a ver, pô, na lata de Fanta. Falei, não começa, não! Eu já vi esse filme. Amo, cara. Eu acho que, devido a gostar tanto de festa, eu amo música. Música é uma coisa que me move muito, profundamente. Eu sou apaixonado por música. Tem um cara que eu sou muito fã da música, inclusive, que é o Padre Marcelo. Não, e nem da voz em si, não. Eu gosto do autoestima dele. Porque o Padre Marcelo, ele é um cara que se descantou, e não sou cantor, canto músicas católicas. Padre Marcelo, canta porra nenhuma. Padre Marcelo, ele anda com o coral, ele diz a primeira frase, o coral que se foda pra terminar. Pode botar a música, ele começa, né? Ergueia, não, ó, coral. Ergueia, e o elefante, aí o elefante, ó, o coral, ó. Padre Marcelo cantou. Mas eu gosto. Música gospel, eu gosto muito. Tem algum evangélico hoje aqui? Algum evangélico? Olha aí, um, dois, três, quatro, cinco. O resto todo mundo do mundo. Encheu o cu de cachava. Vamos pra farra. Não, eu não sou evangélico, mas eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muitos meus momentos de reflexão, e eu amo ouvir as músicas evangélicas. O que me chama atenção é o fôlego dos cantores evangélicos. Porque, meu amigo, você pode botar uma música em um relógio e botar um cronômetro aos 50 segundos pra ele dar a primeira respirada na hora da música. Domingo, 10 horas da manhã, tua vizinha chega do culto das sete, ela dá o play na música gospel na casa dela, parece que a cantora tá sofrendo dentro da tua casa. Não tem Michael Phelps nadando 300 metros numa piscina com fôlego desse. Tu tá domingo aqui, 10 horas da manhã, lavando os pratos, do nada, ela dá o play na casa dela, parece que a cantora tá do teu lado, né? E as glórias vão chegando e ele vem com fé e a tristeza vai embora e não me do Senhor e as trevas não vão mais te derrubar e dos espíritos ouvem o aleluia. Do nada ela respira, né? Uh! E solta o ar, né? Em nome do Senhor! É muito fôlego! Pô, reggae, quem me acompanha sabe o quanto eu gosto de reggae, eu gosto muito de reggae. Tem alguém que gosta de reggae também aqui? Porra! Tá vendo que o mundo tem explicação? Viu a quantidade de crente e de maconheiro? O mundo! O mundo tem explicação! Eu gosto, eu amo reggae, eu amo reggae e eu sofro preconceito porque eu gosto de reggae. Eu amo reggae e eu sofro preconceito porque eu gosto muito de reggae e eu não fumo maconha. Isso aparentemente virou um problema para a sociedade moderna. Não é por nada, eu ando com um monte de gente que fuma, não tô nem aí, foda-se, eu não gosto. Eu não preciso de maconha para ouvir meu reggae. Boto meu reggaezão na TV, uma cervejinha gelada, injeto minha heroína. Sempre fui um cara que gosta de coisas mais tranquilas. Por brincadeira, essa parte, o que eu gosto mesmo é da atmosfera do reggae. A atmosfera do reggae, ela é diferente de qualquer lugar que você vai na vida, o reggae é diferente. Tu entra num baile funk, tu nem é uma pessoa agitada, o baile funk te agita. Tu entra, tua perna já tá aqui, Alguém derruba a cerveja na sua roupa no baile funk, você fica puto, você olha e fala, ei, a cerveja aqui na minha roupa! Chegou outros dois que tu nunca viu na vida, vamos pegar ele agora, porra! e o som para! Tu não sabe se briga, se compra outra cerveja, se vai embora. Num reggae, num reggae alguém derruba a cerveja na tua roupa, ele te avisa, porque tu nem viu. Tu tá de boa aqui, de repente o cara... Putz, meu parceiro, eu não sei se você viu aqui, bater no meu braço, acabei derrubando sem querer a cerveja na sua roupa. Porra, man Eu tava procurando essa camisa tem um mês O reggae acalma, gente, né? O reggae é o dramim da música Ele deixa a gente... Tem um amigo meu que não gosta Ele fala, não, não gosto de reggae Porque reggae é muito repetitivo Tudo que você bota é... Eu falei, não é Botei um dub reggae, um dubstep Que eu gosto muito, tem uns efeitos eletrônicos Eu amo Uma vez eu botei no YouTube assim Eu botei, reggae é música de maconheiro Aí veio um vídeo de dois segundos Era um cara, é Tiraram esse vídeo do ar Esse vídeo era a minha terapia Às vezes eu tava em casa de tarde Eu bava o play, falava Eu sou lindo Aí dava play É, agora sou... Agora vamos lavar os pratos Não, tu monta uma banda de reggae Tu pensa o quê? Quem é o mais maluco da banda? É o cantor Mas é que você se engana O cantor, ele é o mais centrado da banda A loucura fica por conta do resto O cantor, ele tem um mundo particular Que é só dele Enquanto a banda tá maluca O cantor tá aqui no meio O reggaezão rolando E eles usam o microfone pra rezar, né? Do lado dele duas pegs de volta Chapada E ele lá O baterista não dá nem pra ver Que a fumaça cobriu Do lado esquerdo dele tem um tecladista O braço do tecladista tá no show O resto do corpo inteiro Tá na corrida de São Silvestre A plateia ninguém tá vendo o show É todo mundo rezando, olhando pro céu O gelo seco é natural Ninguém sabe se a fumaça vem de cima pra baixo De baixo pra cima Todo show de reggae Do nada Ninguém sabe de onde ele surge Aparece no palco um baixinho doido Segurança atira, confusão No meio da música eles fazem as orações Dos deuses do reggae Só eles que sabem Do nada eles tão aqui Ninguém lá C, 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 C O era só bigu, era só bigu, só O era só bigu, oh O era só bigu, era só bigu, só O era só bigu, já Rasta fará Eu amo Porra, a música é muito legal, né? Música é enérgico, eu acredito muito nisso Música faz você lembrar de momentos da vida Você lembra de um filme, porque uma música te marcou, né? E filme me marca muito, particularmente Além de ser comediante, eu sou cineasta também O meu sonho era ser diretor de cinema Aí eu fiz faculdade de cinema Me informei Nunca trabalhei Aí eu virei comediante Continuo sem trabalhar Mas eu sempre fui apaixonado por filme Sempre, mais ainda do que pelo filme Eu sou apaixonado pelo trailer do filme Porque o trailer do filme deixa a gente com vontade de assistir o filme Pelo locutor do trailer Tu não precisa nem ter a legenda, ter a imagem, entender inglês O locutor, a voz dele, te faz querer assistir o filme O filme não precisa nem existir Que é o que a gente vai fazer junto agora A gente vai montar juntos aqui o nome de um filme que não existe A gente vai fazer o trailer desse filme que não existe Só com o poder da locução do trailer Aqui não tem telão, não tem legenda, nada E o principal Eu não falo inglês Mas a gente vai viajar junto Tô vendo um casal aqui na minha frente, tudo bem? Vocês são um casal? Quanto tempo vocês estão juntos? Dez anos Já dá pra ver que o clima já fica meio baixo Brincadeira, como é que eu estou não, irmão? João e? Itaciana Eu não ia nem falar sobre isso Mas me deu um gatilho aqui agora Vocês estão felizes, estão se divertindo Anunciar no nosso canal do YouTube É uma oportunidade única de alcançar uma audiência engajada e diversificada Com milhares de seguidores ávidos por conteúdo relevante Sua mensagem será vista por um público altamente segmentado e receptivo Aproveite nossa plataforma para aumentar a visibilidade da sua marca Promover seus produtos ou serviços e impulsionar suas vendas Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como podemos ajudar a impulsionar o sucesso da sua campanha publicitária e não perca tempo Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a atingir seus objetivos Olá a todos os empreendedores e marcas incríveis Se você está em busca de uma maneira eficaz de aumentar a visibilidade do seu produto E alcançar um público engajado e diversificado Então você veio ao lugar certo Aqui no nosso canal, oferecemos uma oportunidade única para destacar o seu produto E alcançar milhares de potenciais clientes Por que escolher o nosso canal? Primeiramente, nossa audiência é altamente engajada e interessada em descobrir novidades e produtos inovadores Além disso, temos seguidores de diversas partes do mundo O que significa que sua marca terá um alcance global inigualável E, é claro, comprometemo-nos a fornecer conteúdo de alta qualidade Garantindo que sua marca seja apresentada de maneira profissional e impactante Ao divulgar conosco, você terá a oportunidade de ter seu produto destacado em vídeos dedicados Ou mencionados em nossas transmissões ao vivo Alcançando milhares de visualizações qualificadas Além disso, nossa comunidade interage ativamente nos comentários Proporcionando feedback valioso Se inscrevam no canal Família